E esse é o canal Ama a Natureza com Maria Serqueira. Você que está aí se inscreve, fica comigo. E hoje vem o pedido da Rubinalva, falar sobre a Embaúba, planta da Mata Atlântica. Temos no Brasil, na região Nordeste, aqui na Bahia. Somente no litoral baiano encontramos a Embaúba. E agora nós vamos falar dos benefícios dessa planta maravilhosa. Então, está aí o pedido da Rubinalva, minha seguidora lá de São Paulo. Vamos agora conhecer os benefícios dessa árvore maravilhosa, a Embaúba. Ela contém alcalóides, flavonoides, taníneos, glicosídeos, cardiotônicos. Seu nome científico é petata, citropeia petata. É uma árvore cheia de benefícios e serve para hipertensão, taquicardia, tosse, asma e coqueluche, infecções de tuberculose, infecções renais e cardíacas, nervoso e desenteria. O chá da folha seca da Embaúba, você usa uma folha seca de Embaúba, abafa com água fervente por 10 minutos, e aí está pronto o seu chazinho para você tomar. Você pode tomar ele morno 3 vezes ao dia. Olha, gente, também se faz suco de Embaúba. Você pega a folha verde de Embaúba, tá, para fazer o suco, uma folha verde, 300 ml de água, e você então usa. Para corrimento vaginal, também se usa a Embaúba, no banho de assento. A Embaúba só não pode ser usada por pessoas que tomam remédios corriqueiros. Remédios corriqueiros são aqueles obrigatórios. Então, essas pessoas têm que consultar o seu médico para tomar a Embaúba. Contraindicado para grávidas e mulheres que amamentam. Eu agradeço a você por assistir esse vídeo. Curta, compartilhe. Agradeça a Rubinalva e que o nosso Deus seja sempre louvado.